Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Fechando eu os olhos meus Eu posso ver Jesus na cruz Seu sofrimento é demais E até é difícil imaginar Que alguém consiga aguentar Sofrer assim Prego nas mãos Prego nos pés Jesus está sofrendo E sabendo eu Que tudo isso é por mim Eu não me controlo Quando penso nisso eu choro Ainda estou ali Parado Olho para suas mãos E lembro Mãos que um dia ele estendeu Pra curar Mãos que um dia ele estendeu Pra salvar Mãos que um dia ele estendeu Pra abençoar Mãos que um dia ele estendeu Pra dar vida outra vez Agora são mãos feridas Furadas Marcadas Cicatrizes que provam Que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Cicatrizes que provam Que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Cicatrizes que provam Cicatrizes que provam Que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Legenda por Sônia Ruberti